Música Cada dia a mais eu quero seguir a Cristo Cada dia a mais me ver em seus braços de amor Sua vontade de conhecer A certeza de que é o melhor pra mim Cada dia a mais amar e servir a Cristo Cada dia a mais eu quero seguir a Cristo Cada dia a mais me ver em seus braços de amor Sua vontade de conhecer Na certeza de que é o melhor pra mim Cada dia a mais amar e servir a Cristo Vou conversar e pedir ao Senhor seu conselho E se cansado estiver nele vou me amparar Vou conversar e seguir ao Senhor o conselho E se perdendo me achar sua luz Me guiar Cada dia a mais eu quero seguir a Cristo Cada dia a mais me ver em seus braços de amor Só a vontade de conhecer Na certeza de que é o melhor pra mim Cada dia a mais me ver em seus braços de amor Cada dia a mais amar e servir a Cristo Que lindo Que lindo